Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Cantem o samba de moda, o samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado Cantem tirando ao freio, o coco machista e baião enxachado Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Cantem o samba, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá